Toda vez que eu passo na avenida Paulista Vejo seu corpo sorrindo e olhando pra mim Seu corpo suado, deitado e tranquilo Nem imagina na esquina com a consolação Que eu te quero, garota Que eu te quero, baby Numa cama macia Como aquela da foto Que eu te quero, garota Que eu te quero, baby Numa cama macia Como aquela da foto Toda vez que eu vejo Meu rosto no espelho Penso que otário esta ideia De te querer Você é só uma imagem Ilustrando a cidade Falso riso por dinheiro Daquele eu te dou Eu te quero, garota Que eu te quero, baby Numa cama macia Como aquela da foto Que eu te quero, garota Não te quero, baby Que eu te quero, baby Que eu te quero, baby De te querer Que eu te quero, baby Eu te quero, baby Eu te quero, garota Eu te quero, baby Oh, baby Numa cama macia Como aquela da foto Eu te quero, garota Eu te quero, garota Não te quero, baby Oh, baby Que otário esta ideia De te querer Eu te quero, garota Eu te quero, garota Eu te quero, garota Eu te quero, garota